E aí pessoal, novamente aqui com uma dica de jogo grátis na loja da Epic Games. Para quem não conhece a Epic Games, a Epic Games é a criadora do Fortnite e também da Unreal Engine, que é utilizada por dezenas e dezenas de jogos por aí. Por exemplo, como Gears of War, próprio Fortnite, Life is Strange, vários, vários, vários jogos utilizam esta Engine. Engine é o motor dos gráficos, tá? É o que facilita a criação dos jogos. Então, será dado este jogo aqui entre o dia 14 de novembro e o dia 21 de novembro. Somente nesse período será dado o The Messenger. Depois desse período, provavelmente, eles vão dar outro jogo, ok? Então, esse jogo aqui é do tipo plataforma. Vou colocar o trailer aqui, que eu acho que mostra mais o gameplay. Esse aqui é o trailer do jogo, tá? Ele lembra muito aqueles tipos de jogos do Mega Drive ou do Super Nintendo. Ele é estilo retro, retro game, digamos assim. Tem chefões, tem os bosses. Então, você vai poder matar o chefão no final da fase. Para quem gosta desse tipo de jogo, aí é um prato cheio. Se você não gosta, adicione a sua biblioteca. Ele não vai ocupar espaço nenhum. Você não precisa baixar agora. É só criar uma continha. Se você não estiver na loja da Epic Games. E é bem tranquilo criar uma conta, tá? Não precisa comprar nada, assinar nada. Ou cadastrar cartão de crédito para poder pegar esses jogos que são dados semanalmente pela loja da Epic Games. E vamos aproveitar, né, pessoal? Porque vai chegar o dia que a Epic Games vai achar que já promoveu o suficiente a loja. Ou acabou, estourou o orçamento promocional. E... Xablau, só pagando. Bom, esse aqui é o trailer do jogo, The Messenger. Como vocês viram, é o jogo de plataforma. A historinha é essa aqui, ó. Quando um exército de demônios cerca o vilarejo onde vive, um jovem ninja se aventura em um mundo amaldiçoado para entregar um pergaminho que salvará a vida do seu clã. Bom, tem mais outros vídeos. É só algumas imagens. Deixa eu ver. Desenvolvedora Sabotage Studios. Ou Sabotage Studios. Devolver digital. Publicador. Data de lançamento 30 de agosto de 2018. Então, não é um jogo recente, mas... Como eu disse, não vai ocupar nenhum espaço na sua conta. Você não precisa baixar. Ok? Recomendado para maiores de 10 anos. Aqui como tags, você tem aqui ação, plataforma, um jogador. Quer dizer, não tem multijogador. Aqui você confere as telinhas do jogo. E aqui é o mínimo para rodar o D-Messenger. Windows 7, 64-bit. Processador Intel i5, 4, 2, 10 aqui de 1,7 GHz. 2 GB de memória RAM. Placa de vídeo Intel Graphics, 4400. Armazenamento, 1200 MB. Uma placa de som integrada. Ele tem idioma disponível em português do Brasil. Então, é isso, pessoal. Esse é o jogo da semana. Não deixe de pegar. Crie uma conta se você ainda não estiver aqui na loja da Epic Games. Não é necessário comprar nada, assinar nada, cadastrar cartão de crédito ou qualquer tipo de ginástica. É só criar uma conta e obter esses jogos de graça, tá? Que semanalmente são dados pela loja. É uma hora a Epic Games vai parar de dar esses jogos. Sei lá se é orçamento, vai ser por orçamento. Eles vão atingir o objetivo deles de contas criadas aí na promoção da loja. E é isso aí. Obrigado por assistir. Deixa um like. Se inscreva no canal. Falou!